Boa noite a todos, vamos dar início a nossa reunião, aproveitar mais uma oportunidade que a gente tem de estar aqui na Casa Espírita, juntos e fazer esse estudo tão bom da doutrina espírita, né? Que tanto nos ajuda e esclarece. Hoje nós vamos ter o nosso irmão Washington e o nosso irmão Clébio fazendo o estudo da noite. Nesse momento, nós pedimos a presença dos amigos espirituais que aqui sempre estão, que nos auxiliam nesse trabalho dessa casa tão amada e querida. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam ajudados, sejam intuídos por esses espíritos amigos que nos auxiliam nesse trabalho. Que todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, possam aproveitar dessas reflexões que aqui serão feitas sobre a doutrina espírita. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington que vai fazer uma apresentação de uma das obras fundamentais, O Céu e o Inferno, né? Boa noite a todos. Com muita paz estamos aqui mais uma noite para estudarmos, desenvolvermos as nossas capacidades e as nossas visões. E nessa noite de hoje, vamos fazer aqui uma apresentação, né? Muitos aqui já debatemos, já falamos sobre alguns temas, já internos aqui do Céu e o Inferno, a Justiça Divina. Mas vamos refazer, fazer uma apresentação que muitas pessoas aqui estão, pela primeira vez, ou ainda não tiveram um entendimento, um conhecimento, ou folhearam o Céu e o Inferno. Então hoje teremos essa oportunidade aqui de fazer uma apresentação desta obra importantíssima para o nosso entendimento e conhecimento. Primeiro veio o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho, aí chegou essa quarta obra em 1865, O Céu e o Inferno. Normalmente a gente só fala isso, O Céu e o Inferno, né? Porque o nome está grande. Mas tem ali, pequenininho, escrito assim, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Isso é um detalhe muito importante. A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E como nós já vimos nessa abordagem, já estudamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho Segundo o Espiritismo, a nossa visão, quando adentramos no livro, O Céu e o Inferno Segundo a Justiça Divina, vem nos trazer um entendimento ou compreensão de Kardec, com sua capacidade científica e sistemática de observar e de pesquisar e de formular as diversas situações que se encontram na natureza, na natureza inanimada, mas na natureza humana, através de suas pesquisas, vem fazer entender, dar luz a esse entendimento nosso. Essa compreensão que todos nós temos, já de longas datas, de outras oportunidades, porque nós sempre procuramos acreditar em algo, algo além. Sempre procuramos, não, não pode o nada, o aprender, entender, usar a fraternidade, a caridade, ser um bom filho, um bom pai, um bom irmão, trabalhar, utilizar da minha inteligência, da minha compreensão, procurar produzir e guardar benefícios na minha existência, para logo depois se transformar em um nada, acabar, não ter fim. Mas na nossa crença, sempre acreditamos, alguma coisa depois, alguma crença em um Deus, em uma divindade. Mas nós, na nossa busca, e com a nossa capacidade ainda limitada de entender e compreender, nós começamos a criar certos limites, certas referências a essa busca. E isso, de certa forma, ao longo de um tempo, isso nos causa limitação, porque o Espírito está sempre evoluindo, sempre crescendo e sempre procurando mais, entender, conhecer, se esclarecer, porque nós precisamos disso, necessitamos disso. É por isso que aqui estamos, nessa noite fria, de 7 de setembro, mas a nossa mente está em movimento, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas situações em nossa vida, está em movimento, está acontecendo. Seja momentos felizes, momentos tristes, momentos que depende de nós termos uma boa decisão, uma boa reflexão, diante dos fatos que nos encontramos na nossa vida, na nossa existência, e precisamos nos esclarecer, para cada vez mais, tomarmos boas decisões. Estamos bem aquinhados de bons pensamentos, e de equilíbrio, para tomar decisões, que muitas das vezes, vai de encontro, ao contrário, àquilo que desejamos, mas é o necessário, é o que é justo e correto, é o que está de acordo, vem de acordo com a justiça divina, que estamos cada vez mais procurando entendê-la, nos esclarecendo, e cada vez mais nos aproximando dela, caminhando com ela, ao longo da nossa existência, para com isso, termos mais o que? Sucesso, sucesso nos nossos atos, na nossa busca, do que nós queremos, do que nós sentimos na nossa caminhada. Então a justiça divina, ela vem, ela existe para todos nós, mas de acordo com a nossa compreensão, no estado em que nós encontramos, nas nossas mais variadas existências, muitas vezes, se torna meio opaco, meio fosco, o nosso entendimento. E Kardec vem esclarecer, trazer à tona, esse tema, tão interessante para nós, porque, em muitas oportunidades, nossa existência, nós ouvimos falar, sobre o céu, sobre o inferno, sobre as penas eternas, sobre o purgatório, tudo isso, abolando, colocando barreiras, entre, é assim, ou não é assim? Existe vida, após, essa vida existencial que nós temos, ou não existe um nada? Mas temos que entender, esclarecermos, sobre esse entendimento. E nessa obra, O Céu e o Inferno, Kardec vem trabalhar, é isso, vem falar sobre o Céu e o Inferno, os anjos e os demônios, o que são os anjos? São aqueles que estão lá, como nós entendemos, tocando harpa, de uma forma figurativa, uma forma simbólica, o Céu e o Inferno, de uma forma figurada, simbólica, os anjos e os demônios, e as penas eternas? Se nós somos criados, simples e ignorantes, e através da nossa jornada, causamos algum erro, alguma falha, e por isso, a pena será eterna, e acabou? Acabou? Só uma oportunidade? Acabou? Então, onde está a justiça divina? Como se processa a justiça divina? Através dos nossos estudos, e da nossa vivência também, em nosso meio, nós vemos que, a pena eterna, não é cabível, dentro de um processo, de desenvolvimento, da nossa inteligência, e da nossa capacidade moral, de crescer, de entender as coisas, e de avançar, e como podemos encarar isso, diante de uma justiça divina? E Kardec traz a baila, então, o livro, O Céu e o Inferno, e na primeira parte, do Céu e o Inferno, que é dividido em duas partes, primeira, a doutrina, e segundo, ele vem falando, vários exemplos, de situações, que espíritos, passam, passaram, ou passam, nas sul, ao passar, dessa existência, para a outra, então, na primeira parte, ele faz o exame, comparado, das diversas crenças, sobre o céu, o inferno, anjos e demônios, e vem trabalhando, cada ponto desse, trazendo a baila, a luz, o esclarecimento, através do que? Das leis, das leis da natureza, que nós conhecemos, das leis de sociedade, das leis de compreensão, entendimento, de que como pode, uma harmonia dessa, no universo, todas as coisas, no reino animal e vegetal, se encadeiam, e tudo bonito, tudo certinho, bonitinho, um favorecendo, a existência do outro, e dentro de um plano, global, fazendo com que haja, vida, existência na terra, e sempre um fim útil, como pode entender, essa circunstância, com nós, espíritos que somos, com a capacidade, de pensar, de termos a vontade, a inteligência, estarmos circunscritos, em uma situação, o céu, ou o inferno, uma pena eterna, para sempre, ele vem mostrar, que esse céu, não existe, Kardec, através dos seus estudos, a pesquisa, e de fatos, vem, ponto a ponto, nessa estrutura, figurativa, em que foi criado, teologicamente, vem, combatendo, e definindo, como pode existir isso, um céu, circunscrito, uma região, no espaço, onde, a partir de uma existência, de uma única existência, ou se fizemos o bem, vamos para o céu, ou se fizemos algo, de errado, ou vacilamos, numa situação, vamos para o inferno, ou até, foi criado um intermediário, um estágio, um estágio, o purgatório, que vai depender de quem, das nossas aspirações, daqueles que ficaram, da prece, da oração, para sair daquele estado, ou do que ele pode fazer, da sua consciência, naquele momento, mas, é muito pouco, para nós, nós espíritos, que estamos em evolução, primeiro, isso, vai de encontro, ao nosso entendimento, que se somos criados, simples e ignorantes, se todos nós, temos, cada um de nós, uma individualidade, e cada um de nós, tem uma característica diferente, um conhecimento diferente, mesmo, nascendo, na mesma família, com o mesmo pai e mãe, somos diferentes, e um, acerta, e o outro erra, e um vai para o céu, e o outro vai para o inferno, e essa mãe, e esse pai, como fica? Ele fica feliz, ou fica triste? Fica feliz, por aquele que foi para um céu, para um local, e triste, por aquele que foi para o inferno, mas, e a chance, a oportunidade, que os nossos pais, materiais, nossos pais, dão a nós, quando erramos, não, vai fazer direito, vai repetir de ano novamente, mas você vai fazer direito, fica ali, em cima, no pé, para que possamos melhorar, e estar em uma posição melhor, o Deus, conosco, não, estaríamos eternamente, errou, não tem mais, não tem mais jeito, acabou, não tem mais, que justiça divina é essa? Isso vai de encontro, o nosso entendimento, a nossa compreensão, nossa, na sociedade, nossa justiça humana, como Deus iria, bobear, não ver, prever isso, mas não é Deus, que não previu, ou que bobeou, não, é a nossa compreensão, a gente sempre querer, procurar e crer em alguma coisa, mas, pela nossa limitação, não, caminhar no entendimento, e ampliar, essa visão, e ver se ela é lógica, se ela vence as épocas, os períodos, as existências, com segurança, com firmeza, ou ela é limitada, a um estágio, a um estado, em que, a humanidade se encontrava, na sua compreensão, que deveria entender, que fazendo de tal forma, estaria na graça de Deus, estaria no reino do céu, e se fizesse errado, estaria no inferno, e aí, nós começamos a entender, já avançando pelas obras, nós vemos que esse lugar geográfico, esse estado, em que se encontra, não é um lugar geográfico, não é um lugar, não é um país, não é um planeta, específico, não, não, é um estado, consciencial, é uma região, é consciência, não é um estado, uma região, não é um lugar, circunscrito, mas é a nossa consciência, o nosso estado, a nossa, estado, e é o estado do espírito, ou seja, ele vem trazer, que aonde o espírito, se encontra, assim como disse Jesus, o que é o céu, o que é o inferno, vai depender do seu estado, do seu estado emocional, da sua consciência, do que tu faz com a tua existência, com a tua vida, se tu faz com utilidade, ou com inutilidade, se usa bem o seu tempo, se emprega bem o seu tempo, se aonde está o seu pensamento, as suas ideias, o seu objetivo, de buscar, de alcançar, esse é o estado, então saímos de um local circunscrito, material, de uma compreensão material, para um estado de consciência, porque nós sabemos, o que nos liga, não é, apenas, não é somente, o aspecto material, mas o aspecto afetivo, o aspecto emocional, o desejo, o carinho, o amor, a paz, é isso que nos liga, e é isso que nos liga, é onde estaremos, nos encontraremos, estaremos, ao fazermos a nossa passagem, então, o espírito, utilizando o pensamento da vontade, a sua inteligência, ele vai, avançando, e desmistifica, essa região, esse lugar circunscrito, o céu, o inferno, e ele caminha mais, ele vai vendo, que a afinidade, por pensamento, é o que faz, espíritos, estar agrupados, em determinado local, ou em determinada situação, mas, se local, situação, não é em função, de estar lá, mas, em função, de como nós estamos pensando, o que nós fizemos, na nossa caminhada, para estarmos, em tal situação, ou em tal lugar, então, observamos, que como, a nossa capacidade, de pensar, a nossa inteligência, a nossa vontade, ela está, intrinsecamente, envolvida, está intrinsecamente, justa, com a nossa vida, com a nossa existência, enquanto, espírito encarnado, ou enquanto, depois, do nosso desencarno, e, vem nesse livro, que observar, trazia mais à tona, essa questão, do passamento, a questão, depois, dessa vida, material, que nós estamos aqui, passando, a morte, como é que é a morte, como se dá isso, como é que é o lado de lá, isso sempre nos preocupou, nós temos, procuramos saber, não, nada vai acabar, no nada, não, tem alguma coisa, eu faço, eu procuro fazer, o melhor coisa, alguma coisa, existe além, daquela montanha, além daquela situação, todos nós sabemos, que um dia, nós iremos desencarnar, hoje, nós falamos desencarnar, porque nós sabemos, o sentido que tem essa palavra, o que ela quer dizer, porque nós sabemos, que a morte, é apenas, será a morte, desse corpo físico, ao qual estamos aqui, envolvidos, nesse momento, ligados, nesse momento, mas ao desencarnarmos, esse corpo, realmente, ele irá, se dissolver, irá voltar, terra, mas, e a alma, esse espírito, essa inteligência, essa individualidade, que através de uma existência, sempre ouviu, através dos bons valores, da vida, das virtudes, faça o bem, melhore, desenvolva a sua capacidade, se instrua, seja bom, para quê? Para esse processo, quando acontece esse processo, nós continuarmos a nossa caminhada, e isso nos dá fôlego, nos dá vontade, de querermos melhorar, de avançar, de lutar, de vencer, as nossas limitações, porque nós sabemos que depois, um acabou, e depois, não ficaremos esperando, um momento, para que aquele corpo, que usamos, nessa existência, ressurja novamente, para de novo, nós, cair dentro dele, e ter uma vida, eterna, de alegria, não, não é nesse corpo, não, nós teremos muitas, e muitas, oportunidades, e muitos, e muitos corpos, e cada um, de acordo com as suas qualidades, com o que nós fazemos, na nossa existência, com o que nós fazemos, nossa vida, de pensamento, de ação, de vontade, porque todos nós sabemos, que nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, ele é muito, bom, porque, nos dá o mérito, da nossa evolução, ou o desmérito, da nossa caída, mas uma caída, que ainda, terá sempre, e terá sempre, o que? A oportunidade, criada por Deus, para nos levantarmos, porque a justiça divina, está em tudo, nós não entendemos, ela amplamente, não compreendemos, pois nós vemos, num planeta nosso, aqui, várias situações, que, como pode, estar acontecendo isso, como pode? Nós sabemos, que isso acontece, pelo nível, de entendimento, e compreensão, e de interesses, que a humanidade, aqui está, no seu desenvolvimento, ainda, atrelado, a certos valores, a certos pendores, que não, são aqueles reais, ao qual não se excita, é por isso, que nós vemos, muitas dores, muito sofrimento, muitos desamores, mas também, vimos muita riqueza, muitas pessoas, fazendo bem, exercitando, o trabalho, a caridade, lutando, vencendo, aonde, que não se tem oportunidade, para vencer, para entender, estudar, aplicar, e consegue, através de um esforço, de um sofrimento, consegue, a luz de lamparina, com o lápis, cotoco, escrevendo, ali, procurando entender, e compreender o exercício, se enquadrar, está, a contento, para exercer, para fazer uma prova, um vestibular, o que for, que seja, na vida, mesmo com toda dificuldade, está lutando, está vencendo as barreiras, não está aceitando o limite, em que as situações, as circunstâncias da vida, lhe opõem, está crescendo, desenvolvendo, porque nós sabemos, que cada um de nós, é uma individualidade, que cada um de nós, temos a missão, e a oportunidade, de crescer, porque nós sabemos, que muitos de nós, temos a oportunidade, de crescer, em um lar, que nos favorece a tudo, e às vezes, negligencia, essa oportunidade, se perde, muda, a direção, o foco, e não utiliza, dessa oportunidade, em uma existência, terá em outra existência, outras oportunidades, e nesse trabalho, nós vamos desenvolvendo, a nossa capacidade, de entender a vida, e principalmente, entender a nós mesmos, o nosso princípio, essa força, que nós temos, dentro de nós, e que não devemos deixar, ela está limitada, estar circunscrita, se manter circunscrita, por muitos e longos anos, anos, entre um céu, ou inferno, entre uma barreira, para cima, ou uma barreira, para baixo, nós somos muito mais, que isso, assim como nós estamos, agora aqui, alguns sentados, outros em pé, apesar de estar, o corpo aqui, pode imaginar, e pensar, e estar em outro lugar, e lá, ter suas sensações, as suas lembranças, de outro lugar, como no filme, olha só, que capacidade, que nós temos, de pensar, de raciocinar, de imaginar, isso é um poder, que nós temos, e isso, nós temos que usar, a nosso favor, mas muitas das vezes, nós usamos contra nós, e nós veremos, e o céu e o inferno, irá demonstrar, nesses capítulos, vai discerrando, essas situações, esses comportamentos, que nós temos, ao longo da nossa existência, e como eles são, prejudiciais, de acordo com o que, buscamos, de acordo com a vontade, que nós colocamos, naquilo que realmente, não é, o real, não é o que condiz, com o nosso desenvolvimento, com as nossas, aspirações, que todos nós queremos o que? Felicidade, amor, trabalho, que aqueles, que estão ao nosso redor, estejam também felizes, alegres, e trabalhando, sendo produtivos, gostando daquilo que fazem, sentindo o prazer na vida, de fazer as coisas, e de estar conosco, ao nosso redor, nós queremos isso, isso para nós é o máximo, e através do desenvolvimento, da nossa capacidade, de ampliar a nossa visão, nós vamos entendendo isso, e cada vez nos comportando, através do nosso pensamento, e das nossas atitudes, paralelo a esse entendimento, a essa compreensão, mas nós precisamos entender, nós passamos daquela fase, de crer, com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, ou só porque, com uma força, venha nos falar, é assim que é, e você tem que fazer assim, isso já passou, e nós sabemos disso, nós sabemos, no nosso dia a dia, em nossa casa, com nossos filhos, não adianta vir com a força, tem que vir com a palavra, com a conversa, né, de toda uma estratégia, de uma forma clara, e franca, para poder explicar, a situação, e ver o contexto, e isso é muito lindo, é maravilhoso, mas tem que ser empregado sempre, tem que ser trabalhado, porque não é a primeira vez, que empregar isso, que vai funcionar, pode demorar, ou pode funcionar, mas mais a frente, já não funciona, porque a gente precisa, estar sempre mantendo, desenvolvendo, é como o nosso pensamento, as nossas ideias, a gente quer desenvolver, alguma coisa diferente, a gente é sempre fazendo, praticando, atuando, para que venha, esse entendimento, essa compreensão, e na segunda parte, do livro, O Céu e o Inferno, vem aqui vários exemplos, Kardec relata vários exemplos, de espíritos, cada um desses exemplos, é um estudo, sobre a situação da alma, depois da morte, ou a situação do seu passamento, como se encontra, qual o seu estado, de consciência, nisso aí, então Kardec faz um estudo, ele pega várias situações, aqui, pega a situação do passamento, o que passaram no momento, o que o espírito passou, no momento da morte, naquele momento ali, o que aconteceu com ele, então, existem vários exemplos, depoimentos de espíritos, falando, relatando essa situação, e de maneira, sistemática, de maneira objetiva, Kardec pesquisa isso, ele pesquisa, e isso é uma coisa, muito interessante, porque em todas as casas espíritas, espalhadas, pelo nosso planeta, é possível fazer, esse trabalho, ter essa constatação, das várias, mais variadas situações, mas Kardec, lá, naquele momento, fez uma seleção, para trazer, compor, o livro, o seu inferno, então, tem o passamento, tem a situação dos espíritos felizes, é, tem espíritos felizes também, não é porque desencarnou, só tem espírito triste, e outras coisas, mas nós vamos ver aqui, então, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, o que são espíritos em condições medianas, são espíritos que não, nem são ocultos, nem são ignorantes, eles não compreendem a situação, mas também, eles sabem, está acontecendo alguma coisa, então, eles são medianos, nesse sentido, espíritos suicidas, dão depoimentos, após a situação, o ato do suicídio, espíritos suicidas, nesse estudo que tem aqui, de Kardec, esses espíritos suicidas, eles dão depoimento, da situação, do processo que se deu, no ato que ele cometeu, na sua existência, e como aquilo foi desenrolando, e isso é interessante, então, ele trabalhou essa situação, e são situações que nós sabemos, independente, de termos o conhecimento doutrinário, o conhecimento de existência, da região, da doutrina espírita, que existe, espíritos, pessoas que desencarnam, mas não há felicidade, desencarnam, não tinham, um medo, um pavor da morte, a sua vida toda, procurou trabalhar, e chegou o momento, vai, suicidas, nós sabemos que tem pessoas, que se suicidam, e assim, vamos ver, espíritos endurecidos, tem aqueles endurecidos, repele qualquer assistência, e afronta as leis divinas e humanas, são aqueles endurecidos, chegar dentro do mundo espiritual, não aceitam as coisas, acham que é isso mesmo, ainda se colocam na posição, de estarem vivos, não aceitam, falar, irmão, você desencarnou, você ainda não está mais ligado, ao corpo físico, você não necessita mais, dessas situações, não, mas não aceita, não aceita, a informação, não aceita o consolo, e se sente endurecido, e se sente ainda, que justiça divina é essa, não existe, e às vezes, acreditam que nada, acabou, não, morreu, acabou, como é que eu estou aqui, ainda vivo, então, eu morri, por quê? Acredito que existe um nada, morreu, acabou, e nada, coisa que também aqui, tema também que será abordado, que é abordado, no livro, o céu e o inferno, o porvio, o nada, espíritos sofredores, grande sofrimento, após o desencarno, ou seja, após o seu desencarno, o espírito, no mundo espiritual, começa a ter o sofrimento, e o sofrimento, são as mais várias situações, ou seja, pelo seu apego, a algum bem material, pelo seu apego, àquela vida, àquela existência que tinha, pela tristeza, de estar separado, dos seus entes queridos, e outros sofrimentos, N sofrimentos, que causam, causam a ele, após o desencarno, criminosos arrependidos, também existem, cinco depoimentos, de criminosos arrependidos, e expiações terrestres, momentos dolorosos, de reflexão, essas expiações terrestres, são aquelas pessoas, que numa existência, e nós, cada um de nós, conhece uma ou outra, pessoas boníssimas, pessoas que trabalham, sempre procuram fazer, fazer direitinho, tudo de acordo, até com o seu corpo, físico, mas, passam sempre, por situações, afetivas no seu corpo, estão sempre com doenças, doenças graves, doenças sérias, e se melhoram, vem outra situação, e a gente, às vezes, se pergunta, caramba, como pode ser essa pessoa, gente boa, não sei o que, sempre procurando fazer isso, aquilo, está passando por várias situações, mas se mantém firme, com ânimo, com alegria no olhar, não com a tristeza da dor, e sentindo, sentindo angustiado, não, mantém-se firme, sereno, mesmo sofrendo, tendo um corpo, todo desinforme, mantém sereno, são expiações terrestres, mas, ao adentrar, ao mundo espiritual, ao fazerem a passagem, veremos aqui, vários relatos, do que sucedeu, o que foi a diferença, qual a situação, de ele passar, por tanta situação, por tantas expiações, e aí, a gente, observa e vê, a justiça divina, relatada pelos espíritos, que desencarnaram, e que passam por essas, várias situações aqui, isto é muito interessante, porque isso, vem trazer para nós, a firmeza, a convicção, o entendimento, dessa vida, após, essa existência aqui, mas, mais do que isso, não basta existir uma vida, após essa existência, que nós estamos aqui, não basta ter, mais de, uma, duas, três, infinitas existências, a mais do que essa, que nós estamos aqui existindo, mais importante, é saber, mais ainda, que existe uma justiça divina, a reger tudo, a amparar tudo, a prover tudo, a dar a cada um, o mérito das suas ações, o mérito dos seus acertos, e desacertos, a sua forma de viver, e de conviver com o próximo, a sua maneira, de adentrar, em cada situação da vida, ou nas vidas, nós temos muitas, vidas, um jeito, de ser, de existir, e de entender, que não estamos sozinhos, e que existe um Deus, um Pai, misericordioso, e que nem uma criação, do coletivo, não é porque nós acreditamos, que exista, um Deus, para nós, que estamos aqui habitando, esse planeta Terra, é uma ideia coletiva, e existe, não, nós observamos, através dos fatos, e através das dimensões, que existem, não aquelas dimensões, em cima, embaixo, mas outras dimensões, que não estão lá, mas estão aqui, só que não temos, a capacidade, por estarmos, revestidos, em um corpo físico, de vê-las, entrevê-las, mas que existe, uma justiça de Deus, um Deus, que não é um Deus, do planeta Terra, não é um Deus, dos espíritos, que estão encarnados, no planeta Terra, não, é um Deus, de tantas e tantas moradas, que existem, nesse universo, é um Deus, de todo, de tudo, e um Deus, que provê, que tem sua justiça, isso é muito bom, isso é ótimo, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, e isso nos dá, não só o consolo, mas também nos faz, aprender, a entender mais, que nós temos capacidades, ilimitadas, e de nós podemos, cada vez mais, crescer, através dessas situações, e que a dor, que nós sentimos, não é para nos afogar, nos manter em lágrimas, e ficarmos estáticos, e parados, diante da situação, não só a dor, que nós estamos sentindo, mas a dor daquele ente querido, que está passando por uma situação, e que nós já sabemos, que está em uma situação, que poderá, em breve, fazer o desencarne, possa estar passando por um cuidado paliativo, que não tem mais jeito, não tem mais jeito, para aquele corpo físico, que ali se encontra, mas a alma, sim, sempre tem jeito, sempre tem oportunidade, porque é a vida, a vida depois da vida, e isso, não é, só a doutrina espírita, que diz, mas a lei, a natureza, as nossas observações, cada vez mais amplas, e lúcidas, nós vemos, as oportunidades, nós vemos na ciência, cada vez mais descobrindo, outros planetas, outras, outras e outras, outras e outras, oportunidades, e Deus, estaria, perdendo, aqui, nesse planeta Terra, não, está sempre ganhando, sempre ganhando, à medida que nós, através do nosso livre-arbítrio, utilizamos ele, para desenvolver a nossa capacidade, e abrir, a nossa dimensão interna, o nosso conhecimento interno, então, observamos, que nós somos mais do que, aparentamos ser, mas devemos procurar, produzir mais, através do desenvolvimento, intelectual e moral, essa capacidade, e vermos, o quanto nós, podemos trabalhar, em benefício nosso, e do próximo, seja lá, em qual faixa, ou gradação, de evolução, nós estamos, porque aonde que nós, estamos ali plantados, desenvolvendo, é onde que nós temos, a capacidade de desenvolver, aprender, e ensinar, e desenvolver, no conjunto, a visão, mais ampla da vida, da nossa existência, uma boa noite a todos, e que possamos dar continuidade, ao nosso estudo, um estudo, cada vez mais amplo, e que procura, esse estudo, cada um de nós, em nossa casa, em nosso trabalho, entender isso, pesquisar, observar, analisar, não é para aceitar, fechado, encaixar, em nossa mente, não, é pesquisar, avaliar, porque a medida que nós vamos pesquisando, observando, e ponderando, e refletindo, mais a gente entende, mais a gente aceita, ou não aceita, ou encontra pontos, que não, não, isso não me convence, mas procura, ver o que que poderá fazer, com que eu, me convença, e que eu possa entender isso, e trazer para dentro de mim, esse é o trabalho, que nós temos que fazer, e desenvolver cada vez mais, seja, aonde estivermos, seja, com que matéria, estivermos trabalhando, seja, um livro desse, que é um trabalho de filosofia, ciência, religião, seja, um trabalho de física, química, ou seja, no estatuto de condomínio, do prédio, em qualquer lugar, a gente tem que pesquisar, e ver o que melhor chega, para o bem comum, de todos nós, uma boa noite, que possamos dar prosseguimento, a segunda parte. E agora, o Cleber, falando sobre o reino de Deus. Vamos tentar colocar uns pontos, como eu sempre digo, são pontos que a gente destaca, para que a gente fomente, as nossas reflexões, e melhore cada vez mais, para chegar, como o nosso irmão Washington disse aí, a melhores entendimentos, do que nos cerca, tanto nesse mundo físico, quanto no mundo espiritual. O tema que eu escolhi é o reino de Deus. E, para se falar um pouco do reino de Deus, a gente tem que saber o que envolve, o que é o reino de Deus. Quais são os caminhos para se chegar a esse reino? O que é necessário para se conquistar esse reino? E, principalmente, aonde está esse reino, que tanto se fala, e se ouve muita coisa, mas coisas, às vezes, para a gente, são meio absurdas, fantasiosas. Então, eu vou tentar colocar uns pontos aqui, para a gente se situar nesse entendimento aí. Então, de princípio, se existe um reino, existe um soberano. E esse soberano? Como é que é esse soberano? É um carrasco? É um velho de barbas brancas que determina se tudo vai ser do jeito que ele quer, ou se tem diálogo, ou se já tem um estatuto pré-determinado, para que tudo aconteça de uma forma igual para todos. Então, a gente já começa assim. No início de tudo, quando a gente foi humanizado e começou a vir para o nosso planetinho aqui, para poder ter as primeiras interações, para que a gente pudesse ir se modificando, modificando, interagindo as nossas ações, foram criados assim grupos. As primeiras civilizações se formaram, se enraizaram. Então, daí, já começaram a surgir as primeiras necessidades de saber quem era, o que estamos fazendo aqui, existe um ser superior. e os primeiros que vieram para cá, eles já formularam dogmas, conceitos que foram passando de geração para geração e é muito comum. A gente é muito dado a isso, a criar uma zona de conforto. Então, se já tem alguma coisa pré-estabelecida, eu vou fazer alguma coisa para mudar para quê? Se já está tudo funcionando, deixa correr conforme está. Está bom para mim, mas ele esquece que pode estar ruim para o irmão. Então, tem que ser feito alguma coisa. Isso a gente vê até hoje, olha que a gente já está há milênios nesse passo aí, como diria o poeta, passo de formiga meio sem vontade. Porque nada acontece assim, só quando há um abalo ou alguma coisa grande, é que aí dá uma acelerada, como os Espíritos dizem na obra aí. Mas, então, a gente volta a esse monarca que Kardec, para elucidar isso, definiu muito bem junto com os Espíritos, que é uma inteligência suprema que deu origem a tudo, que a tudo rege e que já tem as leis determinadas que faz com que tudo funcione de uma forma igual para tudo e para todos. E tudo fluindo em direção à perfeição, tudo se modificando para que tudo seja perfeito. Então, para se chegar a esse reino, que caminhos a gente tomaria? o principal deles seriam as religiões que já foram pré-estabelecidas lá atrás. E as religiões, elas têm um aspecto assim, muito abrangente. Elas estão inseridas no meio social, então, elas têm influência em todos os atos praticamente dos grupos sociais. Houve, se a gente olhar a história aí, houve épocas em que a religião determinava tudo, até no que se acreditava cientificamente. Isso já, felizmente, já está sendo abolido. E com o tempo, também, foi se criando, criou-se a filosofia e é um ramo de reflexão fora dos conceitos religiosos, que veio caminhando paralelamente, meio ou bem a contragosto dos grupos religiosos, porque isso incita reflexão e reflexão leva a querer mudar, a mudar-se e a mudar o meio em que a gente está. Então, um dos principais agentes modificadores seria as religiões, os grupos religiosos. E esses primeiros grupos, eles sempre buscaram respostas para aquilo que está além da gente, que nos transcende, tipo conceitos divinos, morte, vida eterna, paraíso, inferno. Então, como é um planetinha, mais que tem, até pesquisou-se, desde o início até agora, mais ou menos umas 20 grandes civilizações passaram pelo planeta. Então, dessas, todas, criaram seus reinos e esses reinos se enraizaram e foram passando milênios os seus dogmas, os seus conceitos e isso chega a um ponto que é difícil de ser modificado, mas vai ser modificado, com certeza, muito devagarinho, mas vai. E essas orientações que esses grupos passam, dentre esses próprios grupos que existem, que são formados, a espiritualidade de vez em quando insere um espírito mais adiantado para que ele venha e relembre o que a gente já vem daquele momento que a gente é humanizado, sabendo de todos os conceitos. Quando a gente já sai da linha de montagem, a gente fala na grosso modo, a gente já vem com os conceitos de Deus, conceitos divinos, conceitos de universo, e conceitos das leis naturais. E quando a gente chega aqui e começa a interagir no mundo físico, que é o mundo que a gente vem para subjulgar, para vencer, no caso, e acaba sendo o contrário. A gente, até hoje, a gente só está perdendo. Uns 95% do que a gente vem fazer, a gente não faz, porque o mundo físico, ele acaba deixando a gente inerte ou com pouca vontade de agir para mudar alguma coisa. E esses missionários que passam, eles deixam, eles renovam as mensagens e o que mais deixou mensagens mais concretas, caminhos mais, com as veredas mais claras para a gente caminhar, foi Jesus. Antes dele, passou Buda, teve o filósofo Sócrates e outros de menos relevância que sempre vêm para poder estar sempre, porque a gente é igual criança de jardim, a gente tem que estar sempre sendo vigiado e com atenção renovada para que a gente não se desvie muito. E mesmo assim, a gente ainda pratica muito ato que deixa a gente um pouco fora dessa linha de superação das nossas dificuldades aqui. E, nisso tudo, o que que se pode fazer, o que que é necessário para que se conquiste esse reino? A gente tem, em princípio, vir, viver sem deixar se envolver muito pelas coisas que nos cercam, as coisas materiais. Isso, já falei, é muito difícil. Por isso que a gente está sempre ouvindo e renovando os nossos pensamentos para que a gente esteja sempre com essas ideias de modificação, de melhora, bem claras na nossa caminhada. a gente tem que assumir também as responsabilidades de co-autores do mundo, porque Deus é a inteligência primária que criou tudo, mas a gente vem com esse intuito de se modificar e modificar o meio também que a gente vive. então parte da conquista desse reino ou uma total, a gente pode até dizer que total, quase que total responsabilidade é nossa, porque as modificações vão depender do que a gente for capaz, primeiramente, de se modificar, melhorar o que a gente tem ainda de nebuloso para que a gente possa fazer luz e que esse mundo de luz venha a superar esse mundo caótico que a gente ainda está vivendo. E, como eu disse, Jesus foi o que melhor sintetizou tudo isso. Ele é que condensou os ensinamentos de uma forma didática, direta, simples, para que esse entendimento fosse amplo, para que todos entendessem, não ficasse restrito a uma minoria ou uma classe A ou B de espíritos, que não é essa a intenção do Criador. E, Jesus, ele deixa duas frases principais, assim, a respeito do reino. uma que ele fala numa hora que ele é inquirido, que ele diz que o reino dele ainda não é deste mundo. Isso significa que ele pode ser aqui, mas que a gente ainda tem que trabalhar muito para isso. E, em outro momento, ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, todo o resto virá depois, virá de bônus, vamos dizer assim. Então, isso significa que a gente tem que trabalhar muito, estudar muito, se melhorar muito, para que, então, a gente receba as benesses que tantos almejam aí fora, e que tantos grupos religiosos prometem. Tem até os que você já compra, bota um nome no livro, você dá uma certa quantia e você já vai ter o seu lugar, como se tivesse um condomínio já esperando do outro ladinho aí. Isso dentro do movimento espírita também tem, que é o famoso nosso lar. Mas isso é uma questão que vai suscitar discussões, controvérsias, e é melhor a gente deixar isso quieto e fazer a nossa parte aqui, que já é muito, se a gente conseguir entender tudo isso aqui e começar a praticar isso, para que tudo se desenvolva de uma forma assim, bem satisfatória. esse, eu vou só abrir um parênteses aqui, esse mês de setembro é o mês de nascimento do Herculano Pires, e o Herculano Pires foi considerado o filósofo espírita mais, que teve mais ascensão, que teve mais influência no século XX. Então, começou-se a comemorar os 100 anos dele desde outubro do ano passado, que vai fechar o ciclo agora dia 20 de setembro, desse mês agora. E tem uns pequenos trechos aqui que eu escolhi que ele escreveu um livro, inclusive com esse título, O Reino, que é de uma forma assim, bem interessante para a gente refletir um pouquinho. no trecho de um livro, ele diz o seguinte, quando o homem se apega à terra, essa terra aqui com T minúsculo, com barro mesmo, ele se nega a evoluir e é castigado pelas forças da evolução, que o impelem a sair da sua toca de bicho para atingir a condição existencial da espécie. A lei da existência não é o pó, mas a transcendência, como eu falei lá no início, é tudo aquilo que está além do nosso entendimento, que a gente tem que usar o pensamento para poder chegar lá. Pode o homem andar de joelho pelas ruas e as estradas, jejuar, mortificar-se, o quanto quiser, mas com isso não se tornará melhor. Voltará às reencarnações difíceis e dolorosas para aprender no sofrimento e na decepção que não se busca Deus rastejando, mas elevando-se no amor e na dedicação aos outros. É aquilo que eu disse no início, a gente é muito dado ao conforto, a gente está sempre procurando a zona de conforto. E eu acho que eu já falei aqui também, quando tudo estiver bem, saúde, dinheiro, trabalho, levanta a cabeça e olha porque alguma coisa não está bem, porque não é que a gente tenha que sofrer para poder aprender, que a gente pode se livrar disso observando o sofrimento dos outros. Mas, normalmente, porque o planeta ainda é um planeta de dores, de expiações, vai haver sofrimentos. Então, se você está sorrindo muito hoje, a vida está muito fácil, levante a cabeça, olhe porque alguma coisa não deve estar muito bem, realmente. E tem um outro trechinho, ainda, desse livro do Herculano, que ele fala da luta do homem para transformar o mundo, é a luta do homem consigo mesmo, pois é ele quem faz o mundo e o faz a sua imagem e semelhança. Deus criou a Terra e todos os mundos do espaço, mas deu cada mundo aos homens que o habitam para que eles aprendam o seu ofício paterno de Criador, tentando criar um mundo humano que lhes compete. É aquilo que eu falei também no início, a gente é, de certa forma, o co-criador, porque a gente vai criar um mundo de acordo com as nossas expectativas, não de acordo com as nossas expectativas, porque esse é o mundo que a gente, na verdade, já vem criando, mas um mundo de acordo com as expectativas de Deus, com as leis que ele já programou e que tem que ser cumpridas para que tudo flua de uma maneira favorável. É evidente que existe o mundo físico, material, em que nascemos, vivemos e morremos. E é também inegável que sobre esse mundo físico e com seus materiais, os homens construíram um mundo diferente, feito de artifícios humanos. Isso é o que a gente mais vê, principalmente hoje. Hoje não se faz outra coisa se não tiver assim com a aparelhinha ali e os dedinhos o tempo todo. Isso é quase 98% da população já está assim. Então, acaba ficando como se fosse um avestruz com a cabeça enfiada na areia. O mundo evoluindo se movimentando à nossa volta e a gente não percebe. Só percebe o que corre dentro daquela janelinha ali. E muitas vezes o que corre dentro daquela janelinha ali é alguma coisa que vai deixar a gente preso, não vai deixar a gente evoluir, pensar por conta própria. Mas sobre ambas as partes desse mundo natural, os homens constroem os seus mundos factícios. Cada civilização é um mundo imaginário que o mundo constrói, que o homem constrói com seu trabalho modelando em argila e pedra os seus sonhos e as suas ilusões. Esse pequeno texto aqui, esses dois trechos eu tirei do curso dinâmico de espiritismo. Inclusive, é um livro que a gente tem aí na na biblioteca que pode ser emprestado. agora, ainda dando continuidade ao nosso aos nossos reflexões a respeito do livro do Herculando, tem um outro texto, agora, do livro que eu tinha dito que era do reino, mas esse aqui é do curso dinâmico de espiritismo. Esse agora que eu vou ler é que é sobre o reino que ele fala um pouco a respeito dessa forma, como a gente está agindo de como que a gente tem que agir para poder chegar realmente a ter um caminho mais direto, mais reto para chegar a esse reino. Deus sabe conduzir as almas para o reino. Nós, os conduzidos, é que não sabemos ver e compreender o seu imenso trabalho. Por isso, não o auxiliamos. devemos aprender que Deus, nosso Pai, trata-nos como filhos e em vez de guerrear com os irmãos que procuram o reino por atalhos ou por caminhos diferentes dos nossos, devíamos ajudá-los. Todos os caminhos levam ao Pai. Isso a gente vê muito hoje. Cada grupo religioso que diz que tem as passagens, as portas e os caminhos para o reino, cada um se diz dono daquela verdade. Quando você vai fazer uma comparação racional, você fica andando em círculos. Você não sai daqui desse mundinho ainda, porque estão pensando com a cabeça do mundo físico. Não transcendeu, que é o que o Espiritismo vem nos dizer, que a gente, para evoluir, a gente tem que transcender, a gente tem que ir além desse corpo físico que nos mantém aqui. Isso, porém, não quer dizer que devamos esperar sentados o estabelecimento do reino na Terra. Cada um de nós, em seu caminho ou atalho, tem obrigação espiritual de trabalhar incessantemente pelo reino, amando a todos, fazendo sempre justiça em todas as coisas e trabalhando sem cessar para despertar em todos a compreensão do reino, que extinguirá do planeta o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o ódio. A compreensão do reino fará corar de vergonha os que hoje só pensam em conquistar para si mesmo. E os ricos desse reino serão aqueles que a juntarão não para si, mas para todos. Essa é a principal mensagem do Herculano nesse livrinho que até a nossa irmã Ângela está lendo no momento. Então, já de posse desses pequenos argumentos, a gente pode chegar à última indagação, que é e agora, onde está esse reino? É aqui? Ou a gente vai ter que pegar uma nave e sair por aí como mochileiros do universo e sair à procura? Uma procura eterna? Porque Jesus foi claro, inclusive tem uma pequena passagem aqui do Evangelho de Tomé, que não é, provavelmente, é pouco conhecido, porque ele não é considerado canônico, não foi escolhido pelos bambambãs da igreja. Então, nos três primeiros versículos do Evangelho de Tomé, Jesus, mostra um Jesus sem muita, sem elevar muito o seu lado milagroso, sem fazer muita cura, ele é mais ministro mesmo de relações, de relações públicas. Ele veio para tentar resolver a situação entre nós e a espiritualidade, que anda muito caótica. Então, no primeiro versículo, ele diz o seguinte, quem descobrir o significado interior desses ensinamentos não provará a morte, que é o que a gente aprende na doutrina, que não existe a morte, existe apenas uma transcendência, a gente sai desse mundo físico, que é temporário, passageiro, e vai para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Essa vida aqui é uma vida fictícia, mas eu vejo tudo, eu apapo tudo, mas não é. É isso que a gente tem que deixar de fazer, entender mais esse lado transcendente da doutrina, tanto de Jesus quanto que Jesus começou lá atrás e que os espíritos agora estão vindo para fazer a elucidação final. Aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. E ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Que é o que diz os espíritos ali? Que a gente vai evoluir, evoluir, até que a gente vai chegar a um ponto tal que a gente vai trabalhar direto com a inteligência suprema. Mas isso vai demorar muito, muito. Nesse ritmo que a gente está e com essa preguiça que a gente tem de ficar confortavelmente nos círculos que a gente faz, olha, vai ser muito difícil. Mas vai acontecer. Isso está previsto e com certeza vai. E Jesus arremata no terceiro versículo que ele diz o seguinte, o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Esse é um Jesus que a gente não conhece lá nos evangelhos comuns. eles não deixaram passar isso. Ele falou isso lá também, mas só que quem traduziu não traduziu assim. Quando conseguir desconhecer a vós mesmos, isso ele diz lá também, conheça-te a ti mesmo e conheça a verdade que a verdade liberta, ela te deixa livre. Então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo, mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza, que é o que a gente está hoje, e sereis essa pobreza. Esses são os três primeiros, são 114 versículos, então significa que aqui tem material para a gente refletir por muito tempo, além do que já está ali determinado pelos espíritos de uma forma didática, simples, direta, que muita gente ainda acha que é difícil, que tem que ser mexido, que tem que ser renovado, porque Kardec foi ultrapassado, é porque ainda não parou para ler, para entender. Não existe nada, desde Jesus, daquela forma didática como ele falava sobre parábolas, até essa forma como os espíritos passam para a gente os ensinamentos de uma forma também didática, não tem outra maneira, é essa mesmo e é o melhor que nós temos, então é encarar isso aí. e para fechar mesmo de vez aqui as nossas reflexões, tem a questão 1018 do nosso livro dos espíritos, que diz o seguinte, Kardec perguntou para os espíritos, o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? E eles respondem, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superem os maus, isso a gente vai ter que começar a ver daqui para lá, e a gente vai ter que trabalhar muito para isso, as pessoas falam que querem deixar o mundo melhor para seus filhos, mas a frase tem que ser, eu tenho que deixar filhos melhores para o mundo, aí sim, aí a coisa vai começar a funcionar, é por aí o caminho, e isso os espíritos endossam e todos os predecessores antes já falaram isso, então nós temos mais um pouquinho aqui, é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus, mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo, então significa que nós temos que arregaçar nossas manguinhas, tirar o nosso pezinho da cadeira que a gente já botou ali na frente, sentou numa e botou o pé na outra para ficar confortável e trabalhar muito, porque senão a gente não vai ter um mundo melhor e vai haver muito sofrimento, muito choro, muito ranger de dentes, que alguém também já disse lá para trás, que esse é o mundo do sofrimento e a gente acha que isso aqui é tudo, então eu espero que tenha contribuído um pouquinho para as vossas reflexões, que a gente possa caminhar daí para frente com mais segurança. Muito obrigado, boa noite.